Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Na Ponta da Linha Hoje galera, nesse vídeo um pouco diferente do que o comum Vou estar mostrando para vocês aí as varas e os molinetes que eu tenho E que eu posso recomendarem para vocês aí, para vocês estarem comprando aí Porque eu testei e vou estar falando aí os prós e os contras E lembrando que são molinetes e varas baratas galera Porque eu compro só coisa barata, entendeu? Então, vou estar tentando para mostrar para vocês aí coisa barata Que é boa e que é muito mais em conta do que outros molinetes aí E vou estar explicando também alguns, tem uns que são bem baratinhos E eu vou estar explicando para vocês, beleza? Então fica com a gente aí no vídeo e vamos lá Vamos para a tela do computador agora para eu mostrar para vocês aí O primeiro da lista, né? Então vamos lá Aí galera, estamos vendo aqui, ó O primeiro molinete da lista é esse molinete aqui Molinete de... O carretel dele é de dois mil Oito rolamentos Vou estar pegando aqui o meu para vocês verem Esse aqui galera, ó O meu no caso não é de dois mil O meu é seis mil Mas eu vou mostrar para vocês o modelo de seis mil Logo após Qual que é os prós e contras desse molinete aqui, galera? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui Seis mil Aqui, ó Seis mil Tá? Oito rolamentos Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Aqui galera, ó O oito ali, tá vendo? Oito rolamentos Igual o da imagem ali Pode ver o molinete igual A única diferença vai ser a capacidade de linha, né? Galera, esse molinete aqui Eu comprei ele na época Eu paguei Se eu não me engano foi cinquenta reais Não, foi cinquenta reais que eu paguei Que eu paguei na época Já faz um tempo, já Isso aí foi Dois mil e dezoito Dezessete Já faz um tempinho Então Tudo deu uma subida no preço Então pode ver aí Eu mesmo molinete aí Uma capacidade menor de linha, tá? Sessenta e cinco reais Qual que é a parte negativa, né? O que eu acho negativo desse molinete aqui? Eu não gosto, galera Dessas pernas Isso aqui é uma particularidade minha, tá? E eu vou falar em todos os outros molinetes Essas pernas que dobram Essas perninhas aqui do molinete Aquela dobra aqui pra ficar Pra ficar mais Aqui, ó Perninha dobrável, tá vendo? Pra ficar mais compacto Eu não gosto, galera Eu acho que isso aqui É... Devido a experiências minha mesmo, né? É muito frágil Quebra fácil Então É um molinete bom A perninha dessa aqui Custa em torno de 500 reais Tá doido, né? 15 reais Eu fui na... Fui ver o preço Mas vamos lá Vamos descer ali nas especificações dele Aí Ó, galera Esse vendedor aqui Eu vou tá deixando Todos os links, galera Vão tá aqui na descrição Na ordem que eu tô mostrando eles pra vocês Beleza? Então vamos lá Esse fornecedor aqui Ele é de São Paulo Então pro pessoal aqui de São Paulo É... Mesmo que o frete seja grátis Devido ao valor ser acima do... De 39 reais Mas mesmo assim, né? É bom saber da onde tá comprando E dependendo de onde for O frete não cobra O frete... A... O frete cobra um pouco mais, né? Dependendo Se for muito longe do lugar Ele cobra só 20 reais de frete E se for acima de 20 reais Você tem que pagar a diferença Então é bom saber Esse aqui é de São Paulo, tá, galera? Olha aí, ó As especificações Né? O carretel Quanto cabe? Zero... Linha 0,22 Cabe 200 metros Linha 0,30 100 metros Tá? As avaliações aí, ó 4,7 Aí, ó O link que o rapaz recebeu Ó, como vocês podem ver, galera Ele é um pouco menor Olha só o tamanho dele Da minha mão Tá? Minha mão não é muito grande Então ele vai ter ponto de referência Mas, ó Dá pra ver a diferença, né? Esse aqui é bem menorzinho Vamos pro próximo, então Próximo molinete, né? Que é o mesmo Só que esse aqui A capacidade dele É um pouco maior A capacidade dele É de 500, né? De 500, não De 5 mil Já tá um pouco mais caro Mas é de 5 mil É... A capacidade do carretel dele, né? Vamos ver se aqui Nessas especificações Aqui do vendedor É de São Paulo também Capacidade de linha, né? 0,35 180 metros 0,40 150 0,50 100 metros Beleza? 8 rolamentos Mesma coisa que o outro Né? 8 rolamentos Igualzinho Esse é quase igual O meu O meu é... O carretel dele é mil A mais O meu é 6 mil Eu não consegui achar O de 6 mil, galera Só pra vocês aqui Pra trazer pra vocês Só achei Esse de 5 Né? Tá aí, ó Tem a versão dele Preta também Que eu acho Muito mais bonita A versão preta A versão preta dele É bem mais bonita Uma azul também Essa azul Que eu não conhecia Mas beleza, galera Vamos pro próximo, então Que é a versão dele Preta, né? Como eu tinha comentado Pra vocês aí, ó Esse aqui, galera A capacidade dele É de 3 mil O valor dele Vamos comparar aqui ao outro É o mesmo, galera, ó O valor do de 3 mil É o mesmo que o de 2 Então compensa mais Comprar esse aqui, galera Que é de 3 mil Do que comprar o outro Que é de 2 Beleza? Vamos lá E ele é mais bonito também Vamos descer aqui Vendedor de São Paulo também, galera Capacidade de linha, né? Mesma coisa do outro lá Pouca mais, na verdade, né? Ó Vamos ver aqui as fotos dele Bonito esse molinete aqui É bem bonito Preitinho, bonito Mais bonito que o dourado Tem a versão dele também Que não é dourada, galera Que é meio prata Vamos pro próximo, galera Vamos pro próximo molinete O próximo, galera É esse ômega Molinete Maruri Ômega Deixa eu pegar ele aqui Aqui, galera Esse aqui Particularmente É o molinete Que eu mais gosto Porque Como ele é pequeno Aqui Tem até um anzol Anzol Que eu tava pescando Com ele ontem Deixa eu pegar ele aqui Ó Esse aqui, galera É o molinete Que eu mais gosto Eu não sei Eu gosto muito dele Achei ele muito maneirinho Gostoso O meu, galera É o modelo dele aqui É o 4 mil Esse aqui foi o meu primeiro Molinete Então ele tá bem desgastado Mas eu vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês Aqui, ó 4 mil Pera aqui, ó 4 Não sei se vai dar pra ver, galera Mas é 4 mil E 5 rolamento, galera Molinetinho muito bom Particularmente É o molinete que eu mais gosto É o molinete que eu mais pesco Com esse aqui Vou tá mostrando pra vocês Esse do anúncio aqui, galera É o de 6 mil, tá É o de 6 mil A capacidade de linha Esse mil aqui é 4 4 mil É um pouco meu Um pouco mais inferior O preço que ele está aqui Tá 80 reais Vamos ver As especificações dele aqui embaixo Vendedor é de Ribeirão Preto Estado de São Paulo Molinete Maruri 6 mil É Vamos ver a capacidade de linha 0,40 195 Né 0,60 110 metros São 5 rolamentos, tá, galera Aqui, ó 5 rolamentos, ó Os rolamentos, galera Quanto mais rolamentos Assim, mais leve fica Pra você É Enrolar linha Tem mais força Pra enrolar No drag Do molinete Vamos ver aqui A avaliação Aqui, ó O molinetezinho Igual ao meu Só que igual Assim, maior, né Olha o tamanho dele Bem grande Bom pra estar pensando Nos peixes maior aí Vamos pro próximo, galera Que é da mesma Tá Esse aqui, galera É o mesmo modelo Que eu mostrei pra vocês É o mesmo Igualzinho Só a diferença dele É só que ele é de Que ele é do Paraná, tá O pessoal aí Que vê o vídeo Que foi do Paraná Às vezes fica mais em conta Ou é do Rio Grande do Sul Do Sul do país Fica mais em conta Você comprar aqui do Paraná Porque o Presta Vai ficar mais em conta Pra vocês Beleza É a mesma coisa, então Ó Molinete, a mesma coisa Não dá nada Vamos pro próximo Aqui, galera O próximo É o mesmo molinete também Só que a capacidade dele Agora É 3 mil Tá 3 mil É A capacidade de linha dele É o meu Comparando os preços, galera Não compensa muito Comprar esse molinete aqui É só Se você quiser mesmo, né Mas comparando O preço Por conta de 6, 7 reais É melhor comprar o de 6 mil Eu penso dessa forma Mas aí fica A critério de vocês aí, né Às vezes vocês gostam Um molinete menorzinho 3 mil A capacidade dele 5 rolamento Capacidade de linha dele A avaliação dele tá boa Não tem nenhuma foto dele aqui, não Mas Tá bom Vamos pro próximo aqui Lembrando, galera Todos os links estão na descrição Tá bom Em ordem do que eu tô apresentando aqui E vai tá Descrito também o nome O nome de cada molinete Modelo E o estado, tá Esse aqui é do estado São É do estado do Paraná também, ó Tá 3 mil aqui do estado do Paraná Ah Vamos pegar aqui o outro molinete, galera Esse aqui é o Yamush Galera, esse molinete aqui, ó Ele é da China Tá, galera Eu comprei ele na China Esse modelo aqui Que eu tô mostrando pra vocês No computador É do Brasil Mas É um pouco Tem zero vendido Tá Tem zero Não foi vendido nenhum aqui ainda Eu gosto desse molinete Gosto dele também Eu pescava só com ele É o que eu mais pesquei também Foi esse e o outro E o penúltimo que eu mostrei pra vocês Mas eu pesquei mais com o outro Esse aqui era o que eu mais pescava Devido a capacidade de linha dele Que era um pouco maior Aí vocês podem ver, galera Esses detalhes azul Que ele tem aqui embaixo Isso aqui Com o tempo Vai perdendo a cor Ele fica prata Tá bom Olha aí Esse molinete meu aqui Ele é a capacidade dele aqui Cinco mil Cinco mil, tá, galera Deixa eu ver São treze Aqui, ó Treze enrolamentos Tá, ó Treze enrolamentos Aqui, ó Qual que é o lado negativo dele, galera? Que eu falei pra vocês A perninha Essa perninha dele aqui É dobrável também Só que o meu quebrou Só que aí eu Não quis comprar A bola da perninha, não Taquei um monte de super Super cola aqui dentro Da perninha E tá bom Resolvi o problema dele Mas é o lado negativo É o que eu não gosto Desses molinete Que tem perninha dobrável Tá Mas infelizmente A maioria Tudo é perninha dobrável Hoje em dia Mas aí, ó Vamos pra tela do computador ali Pra vocês verem Verem melhor, né Aí, galera, ó Aqui na tela do computador Ó Igualzinho o meu, tá Esse aqui é quatro mil O meu é cinco Treze enrolamentos Zero vendido, galera Tá, então Esse aqui Até a versão de cinco Aqui também, ó A versão de cinco Custa cem reais Esse aqui é treze enrolamentos É um pouco mais caro É A loja do Vou dar uma visitada Na loja aqui, ó Estado de São Paulo Né Não tem nenhum vendido Ainda nenhuma avaliação Então Vamos ver a loja Do rapaz aqui Ó Aparentemente, galera A loja dele Olhando assim Parece ser confiável, tá Mas aí fica o critério de vocês Como nunca foi vendido Tinha o critério de vocês Comprar nessa loja aí ou não Vou tá deixando Foi a única loja do Brasil Que eu achei Que vende esse molinete aqui Então eu peguei E era o mesmo assim Tá Mesmo Não tendo nenhuma venda Vamos passar pro próximo Aí fica o critério de vocês, tá galera Se vocês comprarem aí ou não Aparentemente, ó O vendedor Vende bastante Tem bastante itens Que ele vende bastante Então deve ser confiável, sim Vamos pro próximo, galera O próximo, galera É o mesmo molinete, galera Só que esse aqui É da China, tá Quem quiser comprar ele Esse aí é até mais barato Só que é da China Vou pegar aqui, ó O mesmo modelo que o meu R$70,00 Galera, quando eu comprei Esse molinete aqui Eu comprei ele direto Da China também Só que foi Como foi Todos esses molinetes Eu comprei bastante tempo atrás Todos os anos da pandemia Então Não O preço subiu muito Esse aqui Eu acho que eu paguei R$36,00 nele na época Pra vocês verem a diferença Vou mostrar pra vocês aqui, ó Avaliações dele Galera, tá tão boas As avaliações dele Dessa loja desse Desse chinês aqui Tem bastante opção Pra vocês escolher, né Aqui, vamos descer aqui embaixo Ah, essas especificações dele, galera Ó Capacidade de linha Esse aqui Se vocês É Clique aqui no link Na descrição aí Clique aqui E vão ver Que vocês vejam Por mais tempo Que o vídeo não ficar tão grande Beleza As avaliações aí, ó É um molinete igualzinho Muito bonitinho Esse molinete, galera Quando ele chega Ele é muito bonito É uma pena Os detalhes dele aqui embaixo Desses detalhes aqui Essa perninha aqui, ó Onde é tudo azulzinho Igual aqui Ele Só que Aqui é plástico Vai perdendo a cor Vai desbotando É uma pena Mas é um molinete muito bonito Vamos pro próximo, galera Pro próximo, então Galera, o próximo molinete É esse aqui Olha ele aqui, ó É um molinete Modelo chinês também, ó Soi Soi Gailang Sei lá Soi Gailang Um nome diferente, né Mas vamos lá Esse Eu não achei Eu acho que eu não achei Link dele aqui do Brasil Tá, galera Se eu achar Vou deixar aqui na descrição O nome Modelo Né E escrito Brasil Vai estar ali na descrição Ali os links Em ordem É Especificando o lugar, tá Esse aqui também É direto da China Tá É uma loja oficial, tá, galera Ó Oficial Shopee Então uma mais confiável ainda Tá comprando Vamos ver O meu É o LK É esse aqui, ó Modelo 77 mil Tá 123 reais, galera Na época Eu vou falar pra vocês Quando eu comprei Esse molinete aqui Se eu não me engano Eu paguei 50 reais Isso aí foi antes da pandemia Mas eu acho que Tudo tem também A questão da marca Não ser conhecida Do produto Não ser conhecido E aí o preço É mais em conta Quando é novo Tá Vamos lá Vamos descer aqui Pra ver as especificações dele Tá E as especificações, galera Como esse aqui É 7 mil Cabe muita linha nele, viu Cabe bastante linha Mas aí É só você De acordo com o que você quiser Aí você compra um menorzinho Molinete menorzinho, galera Geralmente eles arremessam mais longe, tá Molinete 2 mil 3 mil Arremessa mais longe Vou Vou falar um pouco mais Pra vocês pra frente Molinete aqui da China, tá, galera Então Quem quiser comprar da China Tem que ter um pouco de paciência Porque demora um pouco pra chegar Mas chega Vamos pro próximo Ah, o próximo, galera Eu não tenho esse molinete Mas vocês lembram Que eu acho que eu comentei pra vocês Que é um molinete que Eu compraria Se eu tivesse procurando algum molinete barato Pra comprar Eu compraria esse aqui Eu não vou comprar porque Eu tenho bastante molinete ali Eu peço que só com 1 ou 2 Né E olha só, galera É o que eu falei pra vocês Da questão de Marca nova Às vezes Fica barato Olha esse molinete 10 rolamento, galera 10 rolamento é bastante É um molinete bom Só que Ele é 3 mil Então ele é meio pequenininho Ele é um pouco menor Um pouco menor que esse molinete meu aqui Como ele é 3 mil A capacidade dele é um pouco menor Mas ele é 10 rolamento É um tucunaré É o Eu li aqui tucunaré Tá falando tucunaré Tô doido Mas é um molinete assim Que Se eu tivesse procurando um molinete Eu compraria esse aqui Sem dúvida alguma Tem bastante avaliação A avaliação dele tá boa O lado negativo que eu vejo aqui já É essa perninha dobrável Que eu não gosto Mas é Particularidade de mim Vamos ver aqui Tá vendo? A capacidade de linha dele aqui Beleza Tamanho 10 rolamentos 10 rolamentos É bom Difícil assim Tem pouco molinete com bastante rolamento Geralmente os chineses são os maiores Os que mais tem rolamento Olha aí, galera Então Se eu fosse comprar um molinete Eu compraria esse aqui É um dos molinete mais em conta Que eu achei aqui na Shopee E com um preço Assim Devido a quantidade de rolamento O tamanho dele Eu achei o preço dele muito bom Tem molinete mais barato sim Mas eu vou explicar pra vocês Por que eu não recomendo Tá bom? Vamos lá O outro, galera, que eu achei Foi esse aqui Esse molinete aqui de pesca 4 mil Também é chinesa Tá barato Acho que é porque É marca nova Só que o que eu não gostei Desse molinete aqui, galera Mas assim Quem quiser comprar aí Fica a critério Eu compraria o outro É mais barato E tem mais rolamento Esse aqui tem, ó Uma Aqui, né Você consegue ver na imagem Um rolamento só Eu não recomendo comprar molinete Com rolamento, tá, galera Um rolamento fica muito Muito duro Na hora de você puxar o peixe E enrolar Fica duro, sabe? Pesado Se conseguir enrolar Então eu não recomendo Comprar de um De um rolamento Mas aqui tem bastante Mas por que eu coloquei aqui? Porque a avaliação dele tá boa Olha só Ele é um molinete bonito Quatro mil E às vezes ele é bom Tá? Como eu não tenho Eu não posso afirmar pra vocês Mas Pode ser que ele seja bom Mas geralmente Quanto menos rolamento No caso um só Fica muito pesado Pra rodar Para você enrolar Então eu Eu compraria o outro O de três mil Mas esse também é uma boa opção, tá? Pra quem quer um pouquinho mais E se você comprou Se você tem esse molinete aqui, galera Ou o outro que eu mostrei No molinete passado Comenta aqui na descrição Fala pra gente aí Se ele é bom Se ele é ruim Dê um feedback pra gente aí Que eu vou fixar o seu comentário No topo, tá? Pra todo mundo Poder ler Fica mais informado, né? Vamos pro próximo então, galera Ah, beleza Os molinetes acabaram, galera Acabaram mais ou menos Mas olha aí Vara de pesca, galera Vara de pesca É um pouco complicado Comprar pela internet Eu confesso que eu já comprei uma Não pra mim Eu comprei pro Fabio Fabão Eu comprei uma que Ele foi pescar comigo No pesqueiro Em Votoporanga Lá no No ilha A gente foi pescar no ilha Do pescador junto Ele pegou um estampo aqui Muito grande Com aquela varinha Mas você vê que o material É bem fraco Você precisa ter um pouco Mais de cuidado Porque senão Às vezes no transporte mesmo Ela acaba quebrando Essas varinhas aqui, galera Elas são bem Bem robustas Eu tenho Três delas E eu Particularmente Pesco só com elas Qual que é o lado Negativo delas, galera? O tamanho Elas são um pouco pequenas E quanto maior a vara Você consegue fazer Um arremesso mais longo Mas como eu pesco Nos pesqueiros Não tem muito E os pesqueiros aqui Não tem aquele tanque enorme Então Essas aqui são suficientes Para mim E elas são bem robustas Vou pegar elas ali Ó Aqui está As duas varas O Gota No No anúncio As duas varas Elas tem maior O Gota no anúncio É 1,68 E Eu gosto muito As varinhas, galera Até Se eu Se fosse comprar Compraria Delas Eu já pesquei Bastante Com elas As especificações Delas Acho que não dá Para ver Mas é boa, galera Essas varas Que eu recomendo São boas São robustas As pontinhas Delas São Um pouco mais Grossas Se você quer Uma vara Com ponta fina É outra Outra Mas eu posso Recomendar Essas aqui As outras Eu não procurei Nenhuma outra Mais barata Mas é diferente Porque eu tenho medo De quebrar Beleza? Medo de ser ruim Porcaria Então eu não vou Recomendar Eu recomendo Esses outros dois Milhetinhos Eu acho que eles São bons Eu compraria Porque eu compraria Senão eu não Recomendaria também Não Beleza? E como eu disse antes Aquele de um Rolamento lá Tá? Eu coloquei ali Na lista Mas Comprar o outro Que eu acho melhor Se vocês forem comprar Além de ser mais barato Também Vamos pra próxima Aqui Aqui galera Lembra que eu falei Do mulinetinho De um rolamento Que eu nunca recomendava Esse aqui galera Esse aqui Eu coloquei dois links Esse aqui Eu vou mostrar o outro Aqui a pouco Esse aqui É porque ele é do Rio de Janeiro E é um kit É um kit bacana galera Pra quem Ah Vou comprar Pra pescar Um pouco Pescar Pra dar uma pescadinha É um kit legal O que que eu acho ruim Desse kit aqui galera Esses kits A vara É Ela vem Fraca Eu tenho um kit Eu ganhei um kit Eu ganhei Eu tenho uma vara Tá? Eu gosto dessa vara Eu só peço com ela Na verdade Vocês devem ter visto aí Quem é comprou no canal Sabe que Eu peço só com ela Lá no tanque Eu uso essa aqui Porque ela Eu acho ela Ela é maior Do que aquelas outras minhas ali E pro transporte né Fica fácil de transportar O lado ruim galera Olha o lado negativo Ela é bem fininha Tem que tomar cuidado Com ela assim A pontinha dela Tem que tomar cuidado Mas o que que é ruim É As vezes descola Tá? No caso Essa aqui não descolou não Mas eu tô falando Porque eu tinha uma outra Primeira vara que eu comprei Era assim também Descola esses anéis aqui É no caso Tem que colar de novo Pega o Superbonder e cola É o de menos Assim Pra você que é muito exigente Se você é exigente demais Você tem que comprar uma coisa melhor Tá? Esse aqui É o mais barato Assim que dá pra pescar Quem me acompanha sabe Que eu só peço Com isso aqui Lá no tanque Nos pesqueiros Eu levo todas as faras lá E é outra coisa Mas faz tempo Que eu não vejo pesqueiro Mas enfim Qual que é o lado negativo Desse kit Galera O lado negativo Desse kit É esse molinetezinho Que eles mandam Tá? Particularmente Galera Ele arremessa muito longe Esse molinetezinho aqui Tá? Ele arremessa bem longe mesmo Só que Ele tem um enrolamento só Aqui ó Um enrolamento E é muito pesado Galera Muito pesado Na hora de você enrolar aqui Você tá puxando O peixe aí você tem que enrolar É pesado Mas dá pra pescar Eu Eu tava pescando só com ele Aí eu troquei Coloquei aquele outro molinete Coloquei esse molinete aqui ó Agora eu uso Essa vara E esse molinete aqui Eu peço com esse conjunto Lá no tanque Mas antes eu tava pescando Com esse aqui Só que aí meus peixes Começam ficar meio grandes Ficou meio difícil De tirar os peixes com esse aqui Então esse molinetezinho aqui É o que estraga o kit Mas dá pra pescar Beleza? Se pescar com ele no Rio Também pergunte tudo Quando ele é bom Com ele Tá? Aí fica o critério de vocês Eu vou mostrar pra vocês Aqui esse kitzinho aqui Que é do Rio de Janeiro É um kitzinho Que eu achei muito legal Pelo preço 55 reais Um kit muito bom Olha aí Olha o que que vem No kit aqui Tá galera Pausem o vídeo aí E olhem com mais detalhe Quero mostrar aqui pra vocês A foto Olha que legal galera Vem um Uma caixinha organizadora Vem algumas riscas dentro Né? Tava ali na descrição Olha só Uns exercícios artificial Uns negocinho aqui Uns brindezinhos Né? E também vem uma bolsa Galera Achei legal essa bolsa aqui Que dá pra você guardar as coisas Né? Às vezes você nem põe a vara Pra outra coisa Achei bonita a bolsa Achei legal esse kit aqui Tá? Tem bastante Assim Avaliações Ele tá boa Tá positivo O lado negativo Que eu falei Parece que é Só um molinetezinho Esse molinetezinho De um rolamento Eu não gosto Vamos ver se O que fala Com esse rolamento Que é um molinete Não fala galera Mas certeza Que é de um É de um Certeza que é um rolamento Tá? Geralmente é Aí ó Esse aqui é do estado De São Paulo Galera Santo André Estado de São Paulo Por isso que eu trouxe Esse kit também Ele é um pouco mais É Um pouco mais Cru A caixinha separadora Mais bonitinho Mais atraente E olha só A vara aqui Esse aqui ó Esse aqui É igualzinho A vara Vocês podem ver Na imagem ali É igual O molinetezinho aqui Também é Ó É igual Só que a cabeça Aqui é preto No caso ali É de outra cor É de um rolamento Também Vamos descer aqui embaixo Pra ver Como é que se fala Molinete Como fala galera Mas eu tenho certeza Que é um rolamento Esse molineteinho Justamente eu acho Que foi esse aqui Que a minha namorada Comprou galera Porque veio exatamente Desse jeito Veio com essas duas caixinhas Esse saquinho aqui ó De boinha E de anzol Eu acho que a minha namorada Comprou esse kit aqui mesmo Pra mim Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Tentei trazer aí O meu kit de pescaria Na Shopee Assim O meu É o mais barato Aí galera Deixa eu falar Vocês vão encontrar Molinete mais barato De 25 23 reais Por que que eu não recomendo Porque é um rolamento Tá bom Mas aí fica a critério De vocês Se vocês quiserem comprar Vai tá lá Vai tá Vou disponibilizar o link De um molinete De um rolamento Baratinho De 23 reais Vai tá aqui na descrição Então cliquem lá Podem ver Mas aí fica a critério De vocês comprar É um rolamento Eu não gosto Molinete de um rolamento Esse aqui foi o único Molinete de um rolamento Que eu tive E não gostei dele Pode ser que os outros Sejam diferentes Pode Mas não garanto nada Tá bom Pessoal Espero que vocês tenham gostado Todos os links De todos os materiais Que eu mostrei pra vocês Vai estar aqui na descrição Nomeadinho Sequenciado De acordo com o que eu fui mostrando Tá bom Caso vocês tenham interesse Em adquirir esses produtos É só clicar no link Ali embaixo Lá e comprar Beleza Eu só recomendei galera E falei pra vocês O que eu acho A minha opinião Tá bom Talvez a opinião de vocês É diferente Deixei a sua opinião aí Se for diferente da minha Nos comentários Tá bom E se como eu falei Se você comprou Se você tem um molinetezinho De um rolamento E ele é bom Comenta aí nos comentários Né Às vezes eu tô Me equivocado aqui A gente sempre tem que tá Aberto às novas opiniões E E sempre aprender mais Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Se inscrevam no canal Pra tá acompanhando O desenvolvimento aí Das coisas que eu tô fazendo Né No tanque lá A gente pescou a Carol Ontem galera Galera Ela tá muito grande Eu não filme pra vocês Porque Tava à noite Enfim Outro dia eu filmo pra vocês Ela tá com 2,1kg Galera Tá Muito bonita Pra quem não sabe É a minha pirarara Que tem lá no tanque Beleza Então galera Se inscrevam no canal Ative o sininho E até o próximo vídeo Então Falou Tchau 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 Tchau